Sei que é questão de tempo Pra trazer você de volta É fazer nossas ideias Nosso amor é o que me importa Magoei seu sentimento E feri seu coração Dei de cara com a saudade Disse adeus a uma paixão Vira o gosto se nos vemos Nos lugares de costume Chega perto de um amigo Só pra me fazer ciúme Nessa hora minha raiva Faz tremer meu corpo inteiro Pelo jeito vou chorar de novo No travesseiro Madrugada Maldita madrugada É solidão que rouba o sono É o abandono da mulher amada Madrugada Maldita madrugada É nessa hora que eu apronto Bebo e fico tonto Pra afogar a sua água Vira o gosto se nos vemos Nos lugares de costume Nos lugares de costume Chega perto de um amigo Só pra me fazer ciúme Nessa hora minha raiva Nessa hora minha raiva Faz tremer meu corpo inteiro Pelo jeito vou chorar de novo No travesseiro Madrugada Madrugada Maldita madrugada É solidão que rouba o sono É o abandono da mulher amada Madrugada Maldita madrugada É nessa hora que eu apronto Bebo e fico tonto Pra afogar as mágoas É nessa hora que eu apronto Bebo e fico tonto Pra afogar as mágoas 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 Morar as mágoas Magneto